Galera, antes de começar o vídeo, me segue lá no Instagram, eu vou estar sorteando essa camiseta aqui do canal Então me segue lá que nos próximos vídeos eu vou falar como você vai estar participando E também pessoal, aproveitem o cupom de desconto nos cursos virtuais da AgriLearn Aproveitem o cupom JoãoPiroBom, 50% de desconto, todos os links estão aí na descrição Bora lá, bora pro vídeo Aproveitem o cupom de desconto, todos os links estão aí na descrição Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, olha quem que eu trouxe aqui hoje, o Fábio Stella, né Fábio? O Fábio é revendedor da Valtra, ele me convidou para estar comparecendo aqui na Valtra Para falar um pouco dos tratores que ele vende, mostrar, fazer uma avaliação aí Lógico que eu não poderia deixar de vir aqui para trazer as novidades para vocês, né galera? Só que antes, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito Deixa o gostei aí embaixo, vamos bater uma meta aí de 2.500 likes nesse vídeo Se bater essa meta, o que a gente vai trazer? Qual que é o processo do trator? A nova geração da linha média da Valtra, o A, série A, G4 Olha aí galera, então vamos bater a meta de 2.500 likes E a gente vai trazer aqui o BM100R e o BM100PCR Isso, isso aí Que é a carregadeira E já está vindo com o novo implemento Valtra Valtra B1100 E esse vídeo aqui galera, vai ser mais focado nesse implemento Porque a gente já mostrou as especificações da carregadeira, certo? Mas, essa geração que é a geração 2018 tem algumas diferenças E vou mostrar aí no vídeo para vocês, espero que vocês gostem E tamo junto Bom pessoal, como de prática, vamos começar a falar da motorização né Fabio? Sim, sim Sei que não mudou muito Mas, diz por que? Quantos cavalos estão vindo agora os BM100? Temos aqui o trator BM100R Esse trator, a fábrica ainda manteve ele em linha devido a PCR Ele é um trator motor ACO Power, 4 cilindros, turbinado, tá? Ele é bomba Bosch A Valtra reduziu a cavalagem desse trator Para estar mantendo ele como bomba ainda Que é a questão daquela legislação É, a nova legislação que saiu que todos os tratores produzidos A partir de janeiro de 2017 Todos os tratores acima de 100 cavalos Teriam que sair com motor eletrônico Para atender a normalização do governo, tá? É a questão do meio ambiente Sim, isso Menos emissão de poluente Porque o motor eletrônico coloca tudo isso, né? Isso, sim Pessoal, esse trator, ele é tração carro raro Para tração grande A parte de mecanização desse trator É câmbio dele Ele é 12 mais 4 E ele tem o redutor E opcional também o multiplicador Tá? Aí é opcional do cliente Em comparação aos antigos O que ele mudou foi a questão de painel Que é o painel eletrônico Antigamente eles vinham com bomba Delphi Hoje ele tá vindo com bomba Bosch Que a bomba Delphi Ela é lubrificada pelo próprio óleo diesel Cabeçote E essa bomba Bosch Ela é lubrificada com o próprio óleo Descartes Ela tem mais durabilidade do que a Delphi Fala, lastro Esse trator ele possui Ele é com 8 pesos de 37,5 kg dianteiro Ele vem com 4 pesos traseiros na roda 70 kg cada peso E peso interno nessa roda ou não? Só externo Só externo Só externo Tá? Mas se o pessoal quiser pôr a latragem maior Sim BM100 na loja Sim, isso é devido, João A opcional de rodagem Que esse trator Ele tá equipado com pneu 23-130 Certo Tá? O cliente pediu pra vir com pneu 23-130 Mas tem o 18-4-34 E é isso aí, João Isso aí Trator é chique Chique 10 É a linha BM100 Bem conhecida aí, né? Bem conhecida no mercado aí Bastante gente gosta desse trator É um trator que não dá dor de cabeça É um trator que ele aguenta mesmo o trabalho Bom, galera É isso aí Não vamos focar muito no trator Porque a gente já fez o vídeo do 985 Da carregadeira Vamos falar agora mais um implemento, certo? Que é o implemento da antiga Santal Sim Que a Valtra comprou Vem vindo aí já direto de fábrica A BM100 PCR montada com esse implemento Você compra já tudo certinho na Valtra Isso Isso aí, pessoal Você precisa comprar o trator separado E depois mandar Não, já vem já montadinha já Dá Então você está adquirindo Ela vem nesse Com isso acho que até a questão da fabricação é mais rápida, não é? Sem dúvida Já tem até a pronta entrega isso aí lá na fábrica Antigamente o pessoal comprava o trator Levava pra... Pra montadora pessoal Que era de outra fabricante de implemento Que hoje aqui na minha região Tem a Motocana Tem a... A Ibrema E a Valtra Tem a dela agora aí também Pra concorrer no mercado aí É isso aí Então vamos mostrar um pouquinho mais Desse implemento Pra vocês terem uma noção aí Se você está afim de comprar uma carregadeira E quer saber qual que é a diferença Do implemento da Valtra Pra Motocana e tal Né? Pra gente tirar algumas dúvidas pra vocês É isso aí Bom, Rabel Toma aqui diante Esse implemento novo Né? Sim Que era antiga Santal Sim Qual que são as características desse implemento aí Que a volta está produzindo agora? João Esse é um implemento É o BE 1100 O Grupo Apa adquiriu ele Essa carregadeira aí Ela é produzida lá em Ribeirão Preto Na Aco de Ribeirão Preto Lá é produzido lá Os transbordos A carregadeira A colhedora de cana Ela é uma carregadeira Bem aceita no mercado Por ser leve Tá? Um implemento bem resistente As características dessa máquina Essa é uma carregadora 2018 Ela tem um pistão Você pode estar adquirindo ela também Com o opcional Dois pistões Ela tem aquela opção Lastro torto? Não, João Ela é só montada Um lastro reto Tá? Ela não tem essa opção Porque daí tem que mudar o rastelo Isso Aí Como a planta na fábrica Ela segue uma linha de produção só Eles não quiseram entrar nesse ramo Nesse ramo Mas ela é produzida do jeito que tá aqui Que hoje em dia O pessoal canaveira e busca 90% Desse implemento nessa forma aqui Isso, isso Sem dúvida É muito difícil Teve um tempo em que bastante usinas procuravam aquele torto Mas hoje acabou Hoje acabou É mais essa questão do implemento mesmo aí Então, Fabião Você tava falando da boca Quais são as características dela? Tem a questão daquela boca mole que você falou Sim Tem a boca dura também Que é essa daqui Que ela é com um pistão só E a outra boca mole que a gente fala O pessoal gosta mais com dois pistões no acerto de carga Ela é pra 1.200 quilos Você consegue mexer na capacidade dela ou não? Essa aqui é a maior que tem Essa é a maior que tem, João Tem todo um trabalho de engenharia O pessoal começa a aumentar Fazer umas coisas Mas não é recomendado Não é recomendado Pra não aparecer trinca no demais componente do implemento E aí acaba forçando o implemento Sem dúvida Visto que isso aqui é um conjunto Sim, sem dúvida E essa máquina também Ela tá equipada com retorno Se você quiser colocar um peso excessivo E for tentar Comodar a carga Ou fazer a famosa O soco Pra pilar a carga de cana Essa máquina você não consegue Ela tem um dispositivo Que ela tem o retorno do óleo Pra não tá fazendo isso daí Pra não dar trinca no implemento Pra não danificar o implemento Pra não danificar o implemento É isso aí E o rastelo, Fábio? Então, João A questão do rastelo Essa máquina tá equipada com rastelo simples E tem como opcional também, pessoal O rastelo copia solo Ele vem aí com mais uma parte na frente Com uma mola Com as facas Até quando você fez o vídeo do William Eu mostrei as facas Isso Ele tava comentando O copia solo é a mesma rastelo Que tem na carregadora do William Que ele fez um vídeo com o João aí Que normalmente aquelas facas lá A galera com o passar do tempo aí da safra Eles vão sempre reforçando o que vai comendo Correto Correto Você entendeu? É isso daí que é o copia solo Vemos aqui na lateral do implemento Pra mostrar pra vocês Uma inovação muito legal Que eu gostei Que é essa parte de lubrificação Que foi feita pela Valtra Pra evitar aí riscos, né? De segurança e tal Isso é mais cômodo também pro operador João, esse é um dispositivo aqui Que a fábrica colocou O pessoal pra fazer a manutenção A questão do implemento superior Pra tá lubrificando as buchas, os pinos O operador ou o pessoal Que vai fazer a manutenção Ele chega, ele bota a graxa aqui Automaticamente Leva nas buchas lá Leva nas buchas lá em cima Certo Demais pontos aqui Aqui abaixo da máquina Ele já possui Ele alcança, né? Tem os bicos no pé do outro Tem que ir lá também Que é pra levar aqui pra cima, né? Tem esse que leva também Lá em cima na bucha superior do implemento Eu tava comentando em off aqui com o Fábio Que eu gostei muito da cor Combinou bastante com a maquininha Sim, a cor ficou muito bonito mesmo, João Uma das novidades, galera Que eu tava conversando com o Fábio também em off Que ele me contou É sobre a frente Carraro Agora tá vindo a mesma frente Pros dois tratores, né? Sim Tanto pela PCR E pelo trator convencional mesmo Vem o Carraro Grande Teve vídeo que eu fiz com o Iga, né? E o 985S era Carraro pequeno Sim Agora tá vindo o Carraro Grande Isso é bom Muito bom Sim, é bem reforçado aí O trator Tanto o trator quanto a máquina Ela já sai padrão de fábrica Com o mesmo eixo dianteiro Isso Quais são os pneus que saem da máquina de fábrica? João, ela sai com 18,34 E o pequeno aqui Ela sai com 14,9,26 A máquina ficou bem legal mesmo Ficou bem ajeitadinha E essa questão de segurança Eu gostei muito Realmente tem um pessoal que se pendura E é perigoso, galera É perigoso Sofrer um acidente é fácil É isso aí É isso aí Agora vamos ver a cabine, né? Vamos lá pra cabine agora Como que tá essa cabine? O que mudou nela? Manteve? Como que é? João, a cabine em si Ela não mudou muito da antiga da Santão, tá? Ela é uma cabine equipada com climatizador Certo Os comandos do acionamento do implemento Continuam na mesma posição A alavanca de câmbio dessa máquina Ela é com varão Freio também é com varão Só que o freio dessa máquina Ela é um pedal conjugado nos dois lados das rodas A embreagem também é com varão Sistema de acionamento do bloqueio e da tração É com varão Com varão Sim É mecânico mesmo? Tudo mecânico, tá? Parte do painel dela é tirado e colocado nesse suporte Algumas carregadoras, eles optam em colocar o painel lá em cima no alto Para não estar dificultando a visualização Aqui, eles gostam muito de ver o rastelo E essa questão aí, eles mudam para cima Isso daí fica a critério do cliente Se você quiser vir com ar-condicionado Tem jeito de vir com ar-condicionado? Tem também, João É opcional Normalmente os clientes gostam do climatizador Porque o ar-condicionado dá muito problema Dá muito problema ao ar-condicionado E ela tem uma janelinha lateral também Que o pessoal gosta de abrir ela para circular mais o ar Tem uma galera que trabalha até com a porta aberta Sem dúvida Sem dúvida O ar-condicionado, pessoal, na carregadora de cana Ela dá muito problema Porque é muito adaptável Apesar de que com o tempo foi se modernizando muito E ficando melhor Mas ainda é muito adaptável A adaptação mesmo já não é muito legal, né, gente? É, mas não tem o que fazer A carregadeira sempre foi assim, né? Hoje em dia tem as colhedeiras de cana Diferente Isso aqui é para corte manual, né, galera? Colhedeira não dá para você pegar o corte manual É isso Nesse implemento, a questão do reservatório de óleo É do lado esquerdo da máquina Correto, João Essa máquina possui um reservatório de 220 litros Desse outro lado, embaixo do reservatório aqui Como vocês podem estar vendo na imagem aí, ó É um contrapeso na máquina, tá? Essa máquina, João Ela vem com os contrapesos Só que a gente não colocou na máquina Não colocou É, aí Aqui ela está sem contrapeso Então ela vem com a lastragem dela Vem com a lastragem Vai depender do cliente Tem bastante cliente que gosta de colocar mais peso desse lado E um pouco do outro E do outro lado deixar até sem peso devido ao... Isso é legal Implemento tá com peso lá O cliente chega aqui e fala assim Ah, eu quero a maquininha, mas eu quero, sei lá Dois pesos de um lado, um do outro É Ou dois internos, entendeu? Você consegue mexer nessa questão E ela também vem com os pesos Como o trator na dianteira Só que está sem É na parte traseira ali Para a máquina não ficar empinando Você pode colocar os pesos lá Você põe na traseira Põe na traseira ali No caso da motocana Esse reservatório é lá atrás E eles colocavam o peso aqui do lado Isso Aqui já não O reservatório é do lado Já com o contrapeso aqui Isso E daí você consegue pôr os pesos lá atrás Correto, João E esse contrapeso aqui é algo a mais Que não tem Específico da Valtra, tá? Só a Valtra que coloca esse peso lateral aqui Quando vai ser entregue para o cliente É realizado a abertura das bitolas Abre Abre a bitola Porque daqui ela está com a mesma abertura do trator Do trator Aí abre, tá? Transfere de lado Muda esse pneu do outro lado Para ela estar abrindo a bitola E a traseira é a mesma coisa Muda o centro da roda Para estar abrindo a bitola E aquela questão que eu mostrei no vídeo com o Igor Que ele falou que o trator é mais estreito Que você entra no suco certinho E a carregadeira Ela acaba sendo mais larga Sim, sem dúvida É isso aí mesmo, João Para ter mais estabilidade e tal Por causa do braço E é isso aí É isso aí, pessoal A questão desse contrapeso Eu gostei bastante Porque eu vejo bastante carregadeira Sofrer por causa do peso Sim, sim Aqui está bem distribuído os pesos dela Bem distribuído E a questão da motocana Não tem isso aqui Não tem, né? Porque já que você vai pegar O peso que vem nela Você vai deixar lá atrás mesmo A motocana O reservatório vai só lá atrás E o peso que vem Você tem que jogar para cá Era opcional também Era opcional Mas aqui ficou bem bacana Show de bola mesmo Isso aí Galera Queria o peso normal Que vem no trator Isso Como eu tinha dito para vocês Ali no vídeo aqui Esse aqui é o suporte Onde é acoplado o peso Que vem extra aí no trator A bomba dessa máquina É a mesma bomba que vem na outra Sim, ela é montada A bomba é meio padrão Tanto as demais concorrentes Como a Valda Ela monta com a mesma bomba Que é a P51 Ela é acionada por cardan Ela é ligada no virabrequim Da máquina E acoplada na bomba Que aciona totalmente O sistema hidráulico da máquina Que é controlada pelos comandos Que estão bem ali na máquina Então esse foi o vídeo galera Foi um apanhado geral aí Da diferença do trator Para a BMC em PCR Dando ênfase aí no implemento Que é a inovação da Valter agora A novidade da Valter É o implemento Se vocês ficarem interessados Em saber preço Cotação O Fábio tá aqui à disposição Tô deixando o contato dele Aqui embaixo na descrição Então podem ir lá Podem encher o saco dele Isso aí João E ele atende aqui A região de Piracicaba Se você é da região de Piracicaba E quer cotar Sei lá Vim fazer uma visita Conhecer o trator Tirar dúvidas Tirar dúvidas Até falar Ô Fábio Vem aqui na minha propriedade Pra gente conversar e tal Sim Ele vai Acho que o maior prazer Sem dúvidas Estamos à disposição aí pessoal E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Como eu disse no começo Não esquece de deixar gostei aí embaixo Inscreva-se no canal Se você ainda não é inscrito Vão bater a meta de 2.500 likes Que o próximo vídeo é do A114 A série nova A linha média da Valtra Isso Me segue nas redes sociais Tá aí embaixo na descrição Tá aparecendo aqui na tela Muito obrigado né E até o próximo vídeo Até a próxima pessoal E a gente vai gravar outro Então deixa o like aí Que em breve tá aí no canal Valeu Abraço Falou Fui Tchau 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 Tchau